Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um investimento que eu fiz em uma ação, mas por que eu fiz investimento nessa ação? Foi estrategicamente pensado, isso porque essa ação ela vai pagar proventos agora em junho. E quem me acompanha que há algum tempo sabe que eu comecei a investir em ações, mas com uma finalidade, que todos os meses eu viesse aí receber dividendos de ações. Já vamos para o mês de junho, ou seja, metade do ano e todos os meses pessoal, estrategicamente, eu recebi dividendos. Recebi no mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, abril, maio e agora no mês de junho já tem na verdade duas empresas que deixaram provisionado já o pagamento de proventos. Para vocês terem uma ideia, agora no mês de maio eu recebi proventos de Clabin e recebi proventos da Taesa. E não é que agora no mês de junho eu já tenho proventos provisionado da Taesa também e também do Banco do Brasil. E aí eu estava com uma posição pequena, né, frente às ações, sabe? Porque eu também tenho uma carteira de ações, basicamente cinco ações e um valor para cada uma bem equilibrado, mas a Banco do Brasil era a que tinha menos. Então eu falei, vou investir em Banco do Brasil. Antes de mostrar para vocês, né, o meu investimento em Banco do Brasil, a gente também vai dar uma olhadinha na minha carteira dos meus ativos ali dentro da RIC. Mas antes eu queria mostrar para vocês aqui, olha, Banco do Brasil. Banco do Brasil anunciou em fato relevante que aprovou no dia 7 do 5 de 2024 a distribuição de R$ 940.787.022,62 a título de remuneração aos acionistas sobre a forma de dividendos. Então está aqui o valor, que será de R$ 0,164,00. Sob os dividendos não há cobrança de R. Ele também comunicou que R$ 1,673,348,484,70 serão distribuídos sob a forma de juros sobre capital próprio, famoso JCP. Esse valor aqui bruto é de 0,29 centavos, três avos, lembrando que sobre esse valor temos que descontar os 15%. Ainda no mesmo mês, né, no mês 5, agora de 2024, ele também trouxe aqui mais um fato relevante dizendo que aprovou no dia 17 do 5 de 2024 a distribuição de R$ 1,165,792,500 a título de remuneração antecipada aos acionistas sob a forma de juros sobre capital próprio, JCP, relativos ao segundo trimestre de 2024, conforme abaixo. E aqui ele traz que são 20 centavos, quatro avos, e desse valor, lembrando, a gente tem que tirar os 15% também. Pessoal, nesse momento, eu estou aqui dentro da plataforma, tá, da corretora Rico. Eu tenho, pessoal, nesse momento na conta de investimento aqui, ó, deixa eu clicar aqui pra vocês verem, tá? Ó, eu tenho R$ 651,61. Acabei de transferir R$ 650,00 e eu tinha R$ 1,61, que são aí também restante, né, de investimentos que ficaram e de proventos que foram reinvestidos. E o que que eu vou fazer, gente? Vou dar uma olhadinha aqui na minha carteira pra vocês darem uma olhada, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu clicar aqui em investimentos. E, gente, olha só, R$ 31.478, tá isso contando o que está investido, mais o que está na conta de investimento. Quando eu clicar aqui em minha carteira, o que que nós temos aqui? Temos R$ 28.813 investidos em fundos imobiliários, R$ 2.09, tá, em ações. Proventos tá aqui pra cair R$ 4,64, ainda da Taesa, gente, Taesa só, é, só distribuindo dividendos, né? Só que é pro mês de junho, gente, tá provisionado já. Esse mês eu já recebi mais de R$ 21,00 de proventos da Taesa e já tem aqui, ó, dentro da Rico, R$ 4,64 pra cair no dia 27 do 6. Bom, na conta de investimento eu tenho aqui R$ 651. Quais fundos imobiliários que eu tenho nesse momento, gente? Eu tenho o IRDM11, tá? Já tenho recebido uns bons proventos aí dele, né, olha, R$ 791. Eu tenho aqui o GGRC11, já recebi um total de R$ 205 de proventos. Eu tenho aqui o GGRC11, e já recebi do GGRC11 um total de R$ 204,14 de proventos. O VIUR, eu tenho aqui 60 cotas, já recebi R$ 16,38. VRTA11, eu tenho um valor aqui, né, eu tenho uma quantidade de 22 cotas, já recebi desse fundo imobiliário o total de R$ 176,20 de proventos. TEP11, eu tenho 6 cotas, o preço atual aqui, olha, tá R$ 95,87. O meu preço médio é R$ 94,48. Eu recebi, gente, desse fundo imobiliário, né, em um único mês, tá? R$ 6,30, ele entrou recente na minha carteira. BTC11, eu tenho 70 cotas, tá? Ele já me rindeu aqui R$ 9,47, também é um fundo que eu tenho há pouco tempo em carteira. E olha só, gente, tá bom pra compra, né? Preço atual R$ 9,96, o meu preço médio de abertura R$ 10,11. Tigar 11, gente, eu tenho 34 cotas, o preço atual, já vi que o mercado tá bem desvalorizado, né? Preço atual R$ 123,00, preço médio de abertura R$ 121,00. Eu já recebi, gente, desse fundo imobiliário R$ 403,06. Em MXRF11, estou com 300 cotas, preço atual R$ 10,35, meu preço médio R$ 10,33. Aqui, gente, aqui tá na Rico, fala que eu já recebi R$ 770,00 de proventos. Mas contando com tudo que eu já vendi, também já recebi, é bem mais. E eu tenho a minha carteira, já mostrei também dentro da plataforma do Clube FII, onde tá a minha carteira consolidada. HGBS11, eu tenho 12 cotas, preço atual R$ 219,00, meu preço médio R$ 228,00. E os proventos acumulados chegam aqui a R$ 45,50. Gari11, eu tenho aqui R$ 520,00, preço atual R$ 9,7,00, preço médio R$ 9,6,00. E eu já recebi de proventos desse fundo R$ 380,59. Voltando pra minha carteira e clicando aqui em ações, quais ações que eu tenho hoje? Eu tenho a Aure, né, gente? Meu Deus, a Aure subiu, ainda acredito! Eu ia comprar a Aure quando estava na casa dos 11, agora ela comprou a AES Brasil, né? E aí, olha só, já subiu de novo o preço. Bom, gente, meu preço médio é R$ 12,49,00 e o preço atual é R$ 12,7,00. Estaria bem melhor pra comprar quando estava aí a 11 e pouco, né? Tem o Banco do Brasil, nesse momento aqui tem oito cotas, mas tem algumas cotas também dentro do Banco Inter. E eu já recebi de proventos, aqui não mostra? Não mostra, não mostra. Bom, nesse momento o preço atual é de R$ 26,88,00, o meu preço médio é de R$ 28,49,00, também está bom pra compra, né? Tá em 11,00, meu preço médio é R$ 34,72,00, o preço atual R$ 35,6,00. O NIP 6,00, eu tenho 11 unidades, tá? O preço atual é de R$ 50,00, e o meu preço médio que eu paguei é de R$ 62,50,00, também está bom pra compra, né? Mas é claro, gente, que hoje eu vou escolher uma ação. E qual ação que eu vou escolher? Eu vou escolher aqui a Banco do Brasil, gente. Por que eu vou escolher Banco do Brasil? Porque é a ação que vai pagar dividendos no próximo mês, e eu tenho um jeito de investir em ações, que é procurando aquela ação que vai entregar dividendos no próximo mês, que esteja também descontada, e nesse momento, né? Tá mais descontado do que o que eu paguei, então tá bom pra comprar, e ainda mais considerando que ela é a menor posição na minha carteira. Bom, eu já vou clicar aqui em Banco do Brasil. E eu tenho R$ 650,00, eu vou investir um pouco nessa ação, mas é claro que a maior parte, gente, eu vou investir em fundos imobiliários mesmo, porque esse me dá rendimento todos os meses. Bom, gente, eu tenho oito, e eu vou comprar mais oito, e tá aqui, olha, R$ 214,00. E agora eu vou clicar em Comprar, tá? Confirmar. Vamos lá, né? Vai. Registrada. Registrada. Eu vou clicar em Alterar a Ordem aqui, ver o que que tá acontecendo. Vamos lá. Alterar. Eu vou botar aqui R$ 1,00 a mais, pra ver se vai, né? Que temos, vê, de dar, ó, ordem alterada. E aí, gente, foi executada, olha só. Tá vendo? R$ 1,00 só que eu coloquei a mais, assim, já resolveu essa pendência, essa situação. Agora eu vou passar, gente, a ter 16 ações aqui dentro do Adarico, sendo que lá na corretora Inter, no Banco Inter, eu tenho mais seis, né? Dos dois JCP, um de R$ 0,29,03 e o outro de R$ 0,20,04, eu tirei 15%. O resultado de um foi R$ 0,24,09 e o outro R$ 0,17,03. E aí eu juntei com os R$ 0,16,04 de dividendos, que esse não terá desconto. Então, deu um total aqui, mais ou menos, aproximado de R$ 0,58,06. Eu tenho 16 ações agora dentro da corretora Rico e 6 ações no Banco Inter. Tomando tudo, 22 ações, eu multipliquei por 0,58 centavos, seis avos, e o total que eu vou receber, aproximado, é de R$ 12,89. Lembrando que o Banco do Brasil, ele sempre coloca ainda esse valor a ser distribuído para render e depois ele distribui rendimentos tributáveis. Então, ainda poderá vir, sim, né? Alguns centavos aí de remuneração. Bem, gente, eu tenho cinco ações. Eu tenho Thaís, eu tenho Clabin, eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho o NIP6 e tenho também a Aure, né? Não sei se no próximo mês eu vou estar recebendo dividendos, o próximo mês, depois de junho. É julho e eu estou aí na expectativa. Eu sei que em agosto tem, em agosto é um monte de ações pagando, mas em julho, será que tem alguma que paga dividendos em julho, né? Das que eu tenho. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde e os nossos investimentos também. Tchau!